Ai meu Deus do céu! Agora ele vai te levar! Fala aí galera! Cara, eu tô aqui com o meu amigo Tullis, do canal Tullis Hackers Pô, o cara me ajudou desde... Ele era o meu primeiro inscrito, cara! Pô, o cara me ajudou e agora eu já tô com 100 Tô fazendo um vídeo aqui de Contra 3 Que é um jogo animal E pô, se apresenta aí do... Pô, tudo bem que você tá Me ajudando no canal, né? Mas pô, apresenta Seu canal também, né? Se apresenta aí Opa, beleza! Valeu aí, The Link E aí galera do canal do The Link Aqui é o Tullis Hackers Foi meio estranho o jeito que eu conheci o The Link Porque eu reclamei do vídeo dele Ele tava postando no meu canal, mas Pra você ver, eu acabei gostando Do vídeo dele e falei Pô, legal, cara, o seu vídeo, gostei Aí até que eu mudei de ideia sobre ele Tipo... Mas foi erro de iniciante, né? Eu não sabia divulgar, mas agora Tu me ensinou tudo direitinho, deu uma ajudada, né? E agora a gente já tá fazendo um vídeo aí, né? Que é bom, né? Você vai estrear no canal Tullis Hackers Pode colocar 5 players aí, mesmo Que nós vai morrer Nossa, e hard, normal? Não, 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 normal Caraca, tá tudo certinho, ó Ih, eu sou o primeiro player? Nem me reparei, caralho Ah, não sei, só sei que eu sou o marronzinho aqui Opa, sim, pode pegar isso aí Protegendo você Opa Eu tava com a barreira Cara Tem que tomar cuidado Cara, eu me assusto com tudo nesse jogo aqui Ó, tamo indo até legal, hein? Pra gente que não combinou nada Ó, tem um carinha aqui em cima que eu lembro Ó, pelo menos tá... Eu tô... Tá parecendo que os... Ih, perdi a porra do negocinho ali Pô, tá parecendo que o... Tá parecendo que os dois tão ligados, né? Na fase, assim Os dois conhecem Cuidado Tem que tomar cuidado Esse jogo aqui é do capeta Porra, olha o cara desse cachorro aí, cara Cachorro... Não, cachorro não, cara Tem cara de gente, porra Olha isso, ele olhando pra cá, ó Sai, capiroto Sai, capiroto Bom, o macete... O macete é ficar aqui em cima Oi, caralho Agora aqui, peraí Pronto Ó, o cara aqui atrás Ó, desses caras aqui Bicho, que aparecem E agora, quem é que entra no carro? Vou entrar, hein Caralho, dá o... Tu cai se eu empurrar Caralho, volta pro carro É, coitado Cuidado Aí você vai me atropelar ali, bicho Caralho, eu dei o maior cuspidão no... No microfone É normal Nossa Caralho, fui eu que te matei, não, né? Me atropelou ali, bicho Caralho, pega o negócio aí Isso era eu Será eu? Será eu? Tá aí, cara, tô meio medroso Agora, vamos ficar aqui atrás, ó Macetinha... Opa Passa direto aqui do... Eita, caralho Foi cozido vivo agora, você Ó, fica aqui atrás Aqui é o macetinho Tô sem ar Aqui, ó Aqui, 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 aqui Ah, eu não sabia Agora já era Fica aí que eu vou te salvar Atira Ó, pra ver que tu manja do jogo Eu nem sabia desse macete Cara, eu sempre fazia pose aqui, ó Quando o avião vinha Sempre, eu ficava só esperando aqui, ó Como é que você faz isso? Aperta o L e R junto Ó, pose Vixe, loucura Eu vou louco, bicho Pura honagem agora Cara, eu sempre morro aqui Eu não lembro a última vez que eu passei aqui sem morrer, cara Será que eu posso passar? Ai, caralho Quase morri Tomar cuidado Ai Nossa Passei na navalha, bicho Na navalha Ó, tamo indo bem pra caralho até Tá Essa porra explodiu Pera aí Às vezes eu me confundo com você, bicho É, eu também, cara Pô, a gente era tipo a mesma pessoa Esse era o... Eita, cara Quase peguei essa merda aí Pô, esse é o problema do Super Nintendo, né Ai, nossa Nossa senhora Nossa senhora Ih, caralho Eu fui muito rápido, bicho Pera aí Pô, a gente tá morrendo no lugar Ah, não, cara Que isso Vem, vem, vem Sai daí, cara Pô, a gente tá morrendo no lugar que não era pra morrer, cara É Agora vai vir a tartaruguinha ali, o Torturita Nossa É, tá com medo Pô, fica aí com o negócio que eu vou tentar matar os carinha aqui em cima, né Ó Daqui eles não passam Cuidado aí Ó Ai, caralho Ih, agora Já? Caralho Soltei minhas bombas especiales tudo, rapaz Com medo Pô, agora essa fase aqui Na moral Um bando de crianças já deve ter morrido de epilepsia dessa música Nossa Dessa fase aí Pior é essa segunda aí, bicho Então, exatamente É a segunda que eu tô falando, né E aí, por onde isso vai começar? Vamos começar junto ou separado? Separado É, eu não sei Cara, eu acho que junto O espaço é muito pequeno A gente acaba morrendo tudo junto, assim Eu vou começar daqui do canto e começo do outro Então também Eu vou por aqui Então fechou, então Cara, algo me diz que a gente vai se dar bem nesse contra aqui, hein Será? Será? Não sei não Caralho, olha o controle Puta que pariu Ó, já peguei Eita porra Tem uma barata aqui do caralho em mim Nem lembrava desse bicho Ah, tá barata aí, Rafael Mata barata Pô, pera aí Como é que passa daqui, cara? Usa um Me ajuda Eu não lembro Você tem que passar correndo, bicho Ali, ó Tá vendo? Aí, ó Tá mais aqui, né? Eita caralho Eu não tinha esquecido Essa porra Nossa, olha Dá um liga no meu laser, cara Olha isso Que estranho Porra É um palito É um palito Tá ligado? Pô, o laser fica bem melhor nessa fase, né, cara? Pô Porque ele é constante Ele não fica com aquele intervalozinho, né? Ai, ai, ai A barata Pô, essa barata aí é balata, caralho Essa barata é nojenta Praticamente é uma centofeia, né, cara? Porra, é... É um bando de barata que fez a orgia e criou essa porra aí Já? Que rápido, hein? Pô, tu matou tudo, bicho Fui eu? Eita, cara Foi você Vamos aqui pelo lado Aqui, ó Esquerda Isso, só esquerda Ai, cara Cara, deu uma de Matrix agora Só esquerda Ih, corre agora Aqui, ó No olhinho, ó Ai, caralho Vem pra esquerda Vem pra esquerda Vem pra esquerda Sai daí, rapaz Vou morrer Pô, agora tu tá com o laser Ele soltou um laser onde? Que eu vi aí na tua tela Eu acho que o chefe gostou de você, viu? Porque ele só tava vindo pra cima de você Eu não tenho a mínima idade, tá o chefe Olha lá, olha lá Ai Ele pulou Agora ele pulou aqui pra... Pulou pra cima de mim agora Pô, cadê o chefe que eu não tô vendo? Agora ele veio pra mim Ele gostou de mim agora Cara, eu tô perdido, cara Segue a seta Segue a seta Ai, caraca Agora não dá pra acertar ele Ai, droga, eu vou rir de novo Caraca, sério mesmo? Dá pra voltar não? Quer dizer, eu já morri Caraca, que merda Eu acho que não Pô, com esse tirinho aqui não dá não Eu perdi o meu continue já É com você, aí bata ele Boa Caralho Ai Pois, 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 pois Aí, ó Fica a bala Parece que eu vou morrer, né? É muito certinho, olha Nossa senhora Ah, não Vai ficar assim toda hora, foda Ai Vixe Fica fugindo e atirando Ah, tu pegou em vida minha Uma bala dessa de misericórdia Opa, eu voltei Outro ladrão de vida, foda Ah, acabou Ladrão, ladrão Não, eu sou ladrão Ah, o moleque voltou na hora que eu matei o bicho Não roubou a vida minha, cara Aí é foda Porra, bicho É, deve ter adiantado alguma coisa, né? Bom, cheguei usando a bomba, rapaz Já reparou que o jogo de dois três sempre é um branquinho, um pretinho? Ai Com ninguém, né? É, tem, ó Tem o cara ali, preto, né? Protagonista Tipo, eles não querem ter problema com ninguém, tá ligado? Pô, vem flame, pega aí Mas tem que matar Ó, tem um carinha Caralho É, essa fase aqui eu sempre morro, bicho Ai Caralho Corre, 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 corre Sério mesmo? Não, é engraçado que você já chegou a ver os dois chefes no final aqui São dois macacos que ficam pulando Não lembra? Ó, agora vem os mosquitões da dengue bolado aqui Sei que essa parte aqui vai ser chata agora Não, o mosquito aqui é tão grande que ele te leva pra casa O mosquito aqui é chata, tá ligado? Sai mosquitão, ó Aqui, ó, ó Caralho Com certeza, bicho Alguém tem chorado a parada aqui, pelo amor de Deus, bicho Ó, eu nem lembro direito como é que... Ai, morri Ai, 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 vai furar outro, rapaz Vai dar injeção em outro Ai, sai daqui, cara Pô, eu morri agora Tem que matar ele aqui, ó Tem que ficar fogo nele Tu não tem nem vida pra roubar, cara Morreu de novo Ó, bicho Pobre de vida Nem não, eu sou pobre Vai lá, cara, você consegue Ó, cuidado, ele vai soltar dois missilzinhos agora Eu não consigo não, pô Vou lançar chamas Lançar chamas também Mas eu tô com lançar chamas, ó Vai ser foda quando ele parar de vez Só quero ver É a melhor arma pra essa ocasião aqui Ó lá, ó lá Aqui a labarida tá abajara, rapaz Olha isso Eita Eita, porra E é quando ele vier agora Olha o lag Olha a música do diabo Que isso, cara Por que que deu esse lag todo aí Ah, voltou Tô não, cara Pô, cara Ó, fica lá em... Tá fazendo download, bicho Ó lá, ó lá, ó lá Sempre ficar esperando ele lá em cima Pra gente ter chance de fugir, entendeu? Pra baixo Sacou? Aham Ai, 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 eu fiquei Não Caralho, foi mal Quase Quase joguei lá na... Caralho, solta Vou te esperar Senão tu vai ficar pra trás Pô, essa arma aqui é ruim, bicho Pô, os mosquitos da dengue Pô, é horrível essa arma aí Cara, eu acho que eu nem vou usar a metralhadora nesse chefe Senão eu vou perder, com certeza É, é bom você guardar aí a sua flame aí Pegando carona aí com o diabo, rapaz Isso é duro Agora eu Não, não, não Eu não quero pegar carona pro capeta não Sai pra lá, capiroto Ai Ai, meu Deus do céu Agora ele vai te levar Ai, meu Deus do céu Agora ele vai te levar Caralho Que filho da puta Eita Tomei um bicho na cara agora pra lagar de cerveja Aí Pega aí Doce Agora fodeu com dois Tem espaço direito, mano Vou ficar se usando aí a flame aí, viu Vai dispersar os bichos Eita Cuidado aí, rapaz Sou muito ruim fazendo isso Será que vai dar lag de novo? Sei não Tô achando que é nessa parte Aí você dá menos de um vídeo aí Não tô não É só apresentação do mestre, eu acho Entendeu? Ai, ai, ai Caralho Ai, eu tô Eu tô Eu tô uma merda limpando esses nisses aqui Caralho Agora sim Ó, agora fica aqui em cima Quando ele vem Aí a gente já Porra Nem eu consigo Ai, demônio Usa aí sua bomba especial Aí que ajuda Eita Fé Ai Cadê a puta Morre Ai Nossa Os dois A gente tem que ficar junto, cara Caraca Matou Caraca Não, mas é A gente tá com zero de vida Mas tem um checkpoint lá em cima, cara Não morre, pelo amor de Deus Ai, ai, ai Tem um checkpoint ali em cima Que a gente já começa ali Meu Deus do céu Ai, meu Deus Aqui, ó Ó, agora Tem um heli Ah Fudeu Fudeu de vez Ó, tem um helicóptero Tem um helicóptero aqui Que é mole Só fica atirando pra cima E quando vir os bichos A gente Solta a bombinha Mas essa é a última É a última fase que eu lembro do contra, cara Não lembro mais Ai, caralho Ó, quando soltar o bicho Solta a bomba Se tu tiver Ei, ei, ei Ei, ei Toma, toma Sai daqui Sai daqui Que isso Barata gigante Esses malucos parecem os inimigos do Power Ranger, tá ligado? Inimigos genéricos do Power Ranger Aqueles bonecos de massa, pô Da primeira Agora você já era Boneco de massa Nunca viu aqueles bonecos de massa, tá ligado? Power Ranger É pior que tem asa É vespa Borboleta Sei lá, bicho Ah Ó, é mole Atira Primeiro tem que desviar das bombas, né? Senão ele não sobrevive É só não ficar muito perto dele Ó Ele joga as bombas Ele joga as bombas primeiro Agora Ai, caralho Pronto Boa Eu vou ter usado a bomba especial também É que você não Agora Eu nem lembro mais Eita, caralho Vim, eu tô com a proteção aqui, rapaz, ó O maluco, um fuzil na minha cara Caralho, né? Chegamos invadindo mesmo Pô, tu tá pegando barreira Tá pegando míssil Pô, foi bala E eu na merda aqui Muito fofinha, bicho Peraí Nossa Porra Ó, o macete aqui, ó Morremos, mas Subimos pra caramba Assim não, porra Tomei na lata Sobe, sobe, sobe Ai Cara, a gente pulou ao mesmo tempo, cara Sobe, sobe, sobe Olha aqui, olha, olha a merda Meu Deus Olha a merda Peraí, vamos pensar aqui Peraí, deixa parar, não Pronto Jogo tenso, bicho Caralho Ó, pegar Ó, agora é Pega essa aí, a melhor arma do jogo Pega aí, agora Cara, a gente, a gente tá com Só uma vida pra matar eles, cara Toma, bomba Sai daqui, capeta Eita Capeta me matou Caralho Dá pra roubar uma vida, não? É, se eu tiver Rapaz do céu Nossa senhora Não, é engraçado que eu tô calado Eu tô muito concentrado aqui Então não vou falar nada aí E você consegue matar os capirotos Será? Essa é a melhor arma do jogo Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ih, fodeu Ai, tá, né? Certinho, rapaz Caralho, a gente começa de onde agora? Cara, a gente tem que pular na mesma hora, cara É, isso que eu tô percebendo Tem que combinar essa porra E ali não para de dar respawn Aqui pulou Aqui você tem que vir logo, viu? É muito Olha lá O respawn Ah, cara, que merda Vem, vem Esquece a arma, rapaz Eu fui desviar do tiro Caralho, cara Foi mal Minha ganância me maçou, cara Vambora Espera aí, espera aí Calma, calma Calma Vamos embora Aí Boa Pelo menos chegamos com duas vidas agora Pega você que você já tá mais acostumado Ó Quando ele chegar aqui no cantinho Ele vai pular Percebendo Ai, 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 ai Ó, pulou Foi atrasado Sai daí, rapaz Ah, só pra te falar Depois que a gente destrói ele Ele fica com um tronco só Ó É só ficar aqui em cima É só ficar aqui em cima Matamos? Matamos mesmo? Matamos Caralho Ah, não Vai vir um caveirão agora Agora que eu lembrei A alegria de pobre dura pouco Olha essa merda, cara Nem lembro como mato esse bicho Por isso que eu te falei Que eu só Eu não passo Desce aqui Eita porra Caralho Usa bomba, usa bomba Ah, não Que merda Você, você Ai, meu Deus do céu Se tu sobreviver Nós passa Isso, continua nisso Fudeu Caralho Morre, filha da puta Ixi, fudeu Isso aí você tem que fugir Ó, o foguinho É o foguinho do satanás Caralho Pica a bala Ah, porra Pica a bala Morre, morre, morre Ixi, maria Ai, caralho Se tu passa Eu digo que cê é o foda Desse jogo Caralho Caralho, cara Eu tô indo bem pra caralho Ai, meu Deus Ai, ai, ai Ai, meu bumbum Caralho Olha, bicho Ai, miserão Fugiu Caralho Ah, não Que isso Ah, não Caralho Meu coração Tá assim por hora Agora, moleque Pera aí Pô, moleque Cheguei com 4 vidas Desacredito Leg, não atrapalha Aqui agora, não Ai, meu Deus do céu Caralho Pera aí, pera aí Ah, lag agora, não Pera aí Aqui não pode ter lag, não Ah, não Não, não Não, não Sai Vou me bala Ah, não Caralho Não pode deixar ele se vir aqui, não Me bala, aí, ó Já era Mata a pulguinha Mata a pulguinha Aí, ó Aí, ó Depois de morrer 300 vidas Nós pegamos a manha Pô, tu ganhou uma vida Tá com 5 Agora Ó, eu acho que tu pegou a manha dele, né O que foda é o laserzinho do olho dele Que ele solta Vai ver ele Comi bomba Maneiro, hein Eita Leg Maldito Cuidado, cara Corre, 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 corre Eita, ninja Agora que eu fui Olha, ele vai explodir em algum lugar Ai, te abaixo, te abaixo Caralho Se tiver, solta agora Olha Preferiu você Uhul Matamos ele Eeeh, pô Caralho A porra Com o último continue Porra Olha o mosquito da dengue aí Parece um baraca Isso é um mosquito da dengue mutante, tá ligado? Nem lembrava Parece que a gente vai morrer Com certeza Caralho, a musiquinha Opa, shotgun Bem-vinda Eita Vamos aí, ó Falei Já fui pro saco, já Vou roubar uma vidinha, hein Vou roubar uma vidinha, hein Como é que rouba a vida? Opa, roubei Seu ladrão Já roubou Tem que ficar pulando aqui, bicho Senão Você não dura muito tempo, não Peraí Tamo indo Eita, porra É isso, rapaz O cara é de mochila, já Ó, tem um tank aqui, ó Fudeu agora, rapaz Pulando e atirando Morre, tank Morreu Caralho, mano Não, tá bom, tá bom Ó, tem uma bombinha, hein Se quiser usar Na hora crítica, aí Então vamos usar agora Ah, não Ai, 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 ai Perfeito Tá um bem, hein Eita, porra E solta a bomba agora É bom, viu Você não tem, não Olha, era bom pra cá, viu Ah Como é que a gente tinha passado Essa porra Olha os macacos agora Vixi, Mária Sai daqui, macacada Caralho, mano Eita, porra Aqui é nervos de aço, rapaz Ó Caraca Nossa Tô cagado agora Tô cagado Quem pegou? Eu não quero usar, não Eita Ah, não Já era Se eu roubar uma vida Tu morre, cara Eu acho Ah, não Roubei Já era Escolhe bomba Escolhe bomba Boa Usei pra nada Morri, cara Você não soltou sua bomba? Eu morri sem soltar Pô, o bicho fica dançando Ah, que festa Engraçado que ele tá parado E tá correndo ainda, ó Morre, mardito Nossa senhora Ó, tá indo bem pra caralho, hein Pô, esse tiro de leite Tu vai acertar não É isso que eu percebi Ah, não Tem que continuar ainda? Só se for continuar zero Game over É, tem jogo que tem, né Nada Deu game over Caraca Esse jogo aqui É pra cara endemoniado, bicho É isso aí, cara Eu fiz a abertura do vídeo Faz encerramento aí Então, beleza aí, pessoal Quem gostou aí do vídeo aí Se puder dar um like aí Pra compartilhar Pra ajudar aí o The Link, né Pra ajudar mais aí o The Link, né Não a mim Que precisa mais aí O canal do The Link aí Que é um ótimo canal Ele faz belos gameplays aí Análises, enfim Jogos clássicos Pô, tô ficando emocionado, cara Finais perturbadores Que... Que te deixam com medo Principalmente lá Da Creepypasta Lembra que eu te falei? Lembro Pô, eu fiz só por causa de tu, pô É, percebi Mas é isso aí, pessoal Então é isso aí Se você gostou do vídeo aí Clica no joinha aí Se puder se inscrever Inscreva-se no canal Tools Hackers Eu tenho gameplays clássicos Exatamente Análises Muito material Review Nossa, eu podia ficar aqui até amanhã Eu tenho mais de 200 vídeos No meu canal Então... Mas o foco do canal Tools Hackers é clássico Mas como o Delink Tá começando Dá uma olhada no canal dele aí Que vocês vão curtir É isso aí, Delink Então... Então é Esperem mais Modos cooperativos Assim Que, pô Me amarrei em jogar hoje É E a gente vai escolher Novos jogos aí E visitem o canal de nós dois Delink Vídeos e Tools Hackers E é isso aí, galera Valeu É nóis, então Então fui aí, Delink E valeu aí Por ter aceitado aí o convite Ah, pô Obrigado por ter me chamado Valeu